Item 21, processo 48.500, 1763, 2013, 1996. Pedido formulado pelas centrais elétricas do Pará, S.A., para que lhe seja concedido o regime excepcional de sanções durante o período de transição de sua titularidade para a Equatorial Energia, S.A. Diretor-relator, Dr. Julião Coelho, informo que há pedido de sustentação rural. A CELPA requeriu que durante o período de transição de sua titularidade para a Equatorial seja estabelecido o regime excepcional de sanções equivalente àquele dispensado às distribuidoras sob intervenção. A S.A.F.E. recomendou o indeferimento do peito ao relatório. Sustentação rural será feita pelo Dr. Tim Amado, representante da CELPA. Olá, bom dia, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos pela oportunidade e dizer que esse pedido foi tratado numa reunião um pouco mais ampla, que foi realizada duas semanas atrás, onde participou o diretor-geral, Dr. Romeu, e o diretor-relator, Dr. Julião. E eu vou trazer alguns aspectos dessa reunião para fundamentar o nosso pleito. Eu prometo ser bem breve. Por favor. Primeiramente, passando pelo resultado da CELPA de 2012, a gente viu que o desafio da CELPA estava à altura daquilo que a gente previa e, por consequência, justificando todo o período e plano de transição aprovado pela ANEL. Quando a gente observa o consumo de energia, a variação do consumo de energia ficou estável em mais ou menos 3% ao ano, mesmo a energia injetada crescendo em torno de 9% ao ano. O reflexo disse um aumento nas perdas substancial de mais ou menos 3 pontos percentuais, ou seja, finalizando o ano de 2012 com 35%. O impacto das perdas somado com a revisão das provisões para contingências e provisões para devedores duvidosos impactou significativamente o resultado da companhia durante o ano de 2012, que, por consequência, afetou os investimentos que estavam projetados pelo antigo controlador para 2012, numa redução de mais ou menos 11%. Está destacando apenas 5 mil ligações realizadas no âmbito do Luz para Todos, ou seja, ainda temos aí mais, por volta de 100 mil ligações para fazer, e uma redução muito drástica em investimentos de manutenção, o que resulta num ligeiro aumento nos indicadores de DEC e FEC, que permanece ainda em 2012 nos patamares elevados. Posso, por favor? Desde que nós entramos em novembro de 2012, nós assumimos uma nova postura, tentando aplicar aí um choque de gestão na companhia, passava por diversos itens aí, como disciplina financeira, os valores foco em gente e gestão por resultados, também foco no cliente e eficiência operacional, e por fim, uma valorização dos parceiros. Próximo, por favor. E nesse sentido, a gente já consegue colher alguns resultados. Resultados esses que são preliminares, já apontam aí uma boa redução das compensações por DIC e FIC e DEMIC em nível de tensão, da ordem de 32%, no primeiro TRI de 2013 contra o primeiro TRI de 2012, e uma redução também dos indicadores de DEC e FEC, de 25% e 22% ano contra ano. Do ponto de vista de satisfação do cliente, nós investimos muito no redesenho dos processos de atendimento aos clientes, workshop de atendimento aos clientes, fizemos uma nova padronização das agências, e recentemente implantamos o call center no Pará, com o mesmo perfil, os mesmos processos do call center que é feito no Maranhão, e com os indicadores que já são aprovados pela ANEL, e o fato é que o índice de satisfação do cliente já melhora, em 8 pontos percentuais, quando eu comparo 2011 com 2012. Basicamente, o que foi feito aqui se refere ao choque de gestão, a mudança de gestão da companhia, e a gente entende que isso, associado aos investimentos que vão ser feitos durante esse ano, durante os próximos anos, a gente consegue aí implantar uma reestruturação e trazer a companhia para um patamar mais próximo do que se deseja, e do que a própria ANEL deseja. Próximo, por favor. Nesse sentido, vem o nosso pleito, desde que assumimos a companhia, nós já tivemos 4 milhões de reais de multas, e 4 termos de notificação e 4 autos de infração, multas essas que se referem a não conformidades do antigo controlador, e não a da atual. Um outro ponto importante, é que essas multas não levaram na sua dosimetria, em consideração, a situação atípica que passa a CELPA, ou seja, uma empresa que está em recuperação judicial, e está em processo de transição reconhecido pela própria ANEL, e mesmo o fato dessas multas estarem sendo aplicadas a um novo controlador, que não tinha responsabilidade pelas infrações do antigo. Essas multas, por sua vez, acabam por impactar o resultado da companhia, o que dificulta a captação de recursos, a custos módicos, e por consequência afeta os investimentos, e se pagas, vão competir com espaço, com recursos que seriam destinados à reestruturação da companhia, conforme dito no slide anterior. Nesse sentido, a gente protocolou em fevereiro, um pleito de regime especial de fiscalização, que fundamentalmente se embasava no decreto 2335, que prevê que a ação fiscalizatória da ANEL, ela seja educativa, primordialmente vise a educação. Em princípio, a SFA negou o pleito, alegando questões de isonomia, e aí a gente traz, no caso, a CELPA, ela já é tratada de forma diferenciada, ela é a única distribuidora em recuperação judicial, e é a única distribuidora que tem um plano de transição aprovado pela ANEL. Eu acho que vale a pena lembrar que quando a CEMAR saiu do processo de intervenção e passou para a mão do atual controlador, a ANEL, ela fez uma... o atual controlador sumiu em março de 2004. A ANEL fez uma fiscalização apenas orientativa ao final desse ano, e só foi fazer uma fiscalização efetivamente para a punição ao final do ano de 2005, ou seja, quase dois anos depois do atual controlador ter assumido. E também se fundamenta no objetivo principal do processo do plano de transição, que é proporcionar condições favoráveis para a recuperação da CELPA. Nesse sentido, o nosso pleito, vale a pena destacar duas coisas, uma que nós não estamos falando de autos de infração ou penalidades anteriores à assunção do controle, esses nós assumimos, seja por parcelamento, seja por propositura de TAC, e sim de autos de infrações que gerem multas, ou termos de notificações que gerem multas depois da assunção do controle. E outro ponto muito importante para se destacar, é que nós não estamos pedindo que não se faça a fiscalização. A fiscalização deve ocorrer, isso é prerrogativa da ANEL, mas que seja punido aquelas não conformidades que foram associadas à minha conduta, e não à conduta do antigo controlador, sob pena da gente estar consumindo recursos fundamentais para a recuperação da concessão, para pagar penalidades, e sem o papel orientativo que prevê o decreto 2335. Mais uma vez, obrigado pelo espaço. Procuradoria. Não houve consulta à Procuradoria. A CELP alega fazer jus a regime excepcional de sanções em decorrência de estar em recuperação judicial, circunstância que lhe equipararia as distribuidoras sob intervenção, haja vista que, em ambos os casos, a situação econômica e financeira das empresas está comprometida. Assim, conforme os princípios da isonomia e proporcionalidade, preiteia que as não conformidades constatadas na gestão anterior sejam objeto apenas de orientações e determinações, e somente as infrações cometidas durante a transição possam resultar em aplicação de sanções pecuniárias. No ponto, observa-se que, ao contrário do que é alegado pela CELPA, a recuperação judicial e a intervenção não são situações equivalentes. Primeiramente, porque a degradação econômica e financeira da empresa não é pressuposto necessário da intervenção, a qual pode adivir simplesmente da prestação e adequada do serviço. Ademais, ao passo que a recuperação decorre de pedido veiculado pelo próprio devedor, a intervenção é decretada pelo poder concedente por intermédio da ANEL, independentemente da vontade do agente. Assim, conforme o entendimento manifestado pela diretoria, haja vista que, no curso da intervenção, os administradores são afastados e a concessionária gerida por interventor nomeado pela ANEL, não há sentido em manter, nesse período, a aplicação de penalidades pecuniárias. Tal raciocínio, contudo, não se aplica ao caso da recuperação judicial. Para além desses fatores, verifica-se que a Lei nº 12.767 de 2012 facultou a agência a instituir regime excepcional de sanções apenas e tão somente nos casos de prestação temporária de serviço por órgão ou entidade da administração pública federal e intervenção. Cumprindo anotar que, na decisão consubstanciada no despacho 2913, contra o qual não foi interposto o recurso, a diretoria já aprovou as medidas aplicáveis ao período de transição da titularidade da CELPA. Observe-se também que as medidas em questão foram fixadas em caráter abstrato, aproveitadas a qualquer empresa que viesse a assumir o controle da CELPA. Nesse sentido, acrescentar medida excepcional em favor de empresa determinada está em dissonância com o caráter de abstração, generalidade e impessoalidade que se pretendeu conferir com a edição do despacho 2913, de 2012. Portanto, haja vista que várias obrigações da concessionária já foram flexibilizadas e que não há fundamento para a equiparação da CELPA às empresas sob intervenção, cabe negar provimento ao pedido em tela. Do exposto, considerando que consta o processo em tela, voto por negar provimento ao pedido formulado pela CELPA para que lhe seja concedido regime excepcional de sanções durante o período de transição de sua titularidade para Equatorial. Eu voto. Em discussão, bem, aqui eu entendo como relato o doutor Julião que não justifica um regime excepcional diferente das empresas sob intervenção. Também entendo que não não tem relevância o fato que foi colocado na sustentação oral de que hoje está sendo fiscalizado uma eventual sanção alcança o controlador que à época não foi responsável. Não, a concessão tem uma trajetória e a sanção é aplicada da concessionária. Então, ela, certamente, quem sucedeu com o controlador anterior sucedeu com todas as responsabilidades do contrato de concessão. Então, não vejo aqui também razão para estabelecer um regime diferenciado de sanção. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama, então, que ele decidiu por negar provimento ao pedido formulado pela CELPA para que ele seja concedido regime excepcional de sanções durante o período de transição de sua titularidade para a Equatorial. Próximo item. Obrigado. Obrigado.